TBC 2 está de volta e agora a gente fala sobre mudanças no secretariado do governo estadual e quem traz os detalhes das pastas e dos nomes é a Denise. E na hora isso mesmo, mudanças aí nas secretarias, né? A ex-senadora Lúcia Vânia é a nova secretária de desenvolvimento social do estado. Ela vai ficar no lugar de Marcos Cabral, que vai para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Acodego. Marcos Cabral vai ocupar o lugar de Pedro Salles, que assume a presidência da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. O governador Ronaldo Caiado convocou uma reunião para falar sobre essas mudanças. O evento vai acontecer amanhã de manhã no Palácio Pedro Ludovico. Enaura. Ok, Denise. Obrigada por essas informações.